De volta com o Posso Explicar e hoje no programa já tivemos animais disputando semelhança com o humano e a nossa convidada mostrou ser uma verdadeira mogli em pele de uma blogueirinha do fim do mundo. Então eu não poderia deixar de ter animais aqui no palco e até por isso que eu estou falando baixinho, porque eu estou do lado dele, o águia. Olha isso, gente. Como é? É a águia? É uma águia. É uma águia e um gavião. Isso, correto. Os dois machos. Dois machos. Pode passar a mão? Pode passar. Ai, vai, Maria. Ai, meu Deus do céu. Gente, é super macio. Nossa, que vontade de arrancar, né? Ai, amigo, arrasou. Vem cá, é brasileira? Como é que é? Tem na fauna brasileira? Você viu que fez... Ai, meu malinho. Tivou cheia. É brasileiro, tem aqui. São duas aves nativas do Brasil. Uma é a águia serrana. E isso é o gaviosa de telha. Gaviosa de telha. Eu sei imitar bichos, né? Você acha que se eu me comunicar, conformar... Sim, sim, vamos tentar, vamos. Tá, mas é um galo. Você acha que... Um galo? É porque o que eu sei é o galo, gente. Eu não posso ir também além da minha... Vai, eu vou fazer. Posso dar um passinho pra trás? É. Sensacional. Sensacional. É ótimo essa imitação. Maravilhoso. Maravilhoso. Estou falando que eu converso com os animais. É muito bom. Onde que eles vivem? Onde que a gente encontra esses animais? Essas aves você encontra em todo o território do Brasil. Fora do Brasil também. São Paulo tem, assim? São Paulo tem. O gaviosa de telha você encontra nas cidades. Esse aqui já é de um ambiente mais descampado, né? De campo aberto, assim. Que é uma águia planadora. E você tem ele desde pequenininho? Desde pequeno. Desde os 40 dias de vida. Ah, e você tem também? Então, esse aqui, ele é uma criação diferente. Ele é uma criação imprintada. O imprint é quando o ser humano cria ele desde pequenininho. Então, ele pegou com 40 dias e ele foi acostumando. O parental, ele é criado pelos pais até um certo tempo. Então, ele é uma ave mais arredia, mais nadeira, sabe? E ele mora com você também? Mora comigo. Então, ele me respeita mais, né? Uma ave imprintada, ela vê você mesmo como um semelhante. Mas são para finalidades. Ele é uma imprintada, é mais voltada para pet mesmo. E para parental, tem empresas que fazem controle de pragas, né? Controle de pombos. Então, acabam utilizando... É, utilizando a ave de rapina. Aí tem que ser usado aves parentais. Que elas são aves caçadoras. Eu tenho uma dúvida. Por favor. Uma vez eu ouvi que perto de aeroportos, eles treinam ou gaviões ou águias, não sei. Justamente para matar pássaros, para não interferir no pouso e na decolagem. Tipo, tem a ver? É mentira isso? Sim, é usado, não é nem para matar, é mais para afugentar. Ah, tá. Entendeu? Porque tem muita colisão de aves no aeroporto. Ela passa e fala assim, sai! É, ela tem a ilusão lá atrás para afugentar. Quero, quero, garça, urubu. Mas é gavião ou águia que faz isso? É mais usado águia. Outras espécies de gavião também. Toma que eu não fico chateada. É de urubu. Estou errado? Olha, o voo é muito parecido, viu? É, é. O urubu, ele não tem essa capacidade de caça igual a uma águia, né? Mas é uma ave planadora igual a um urubu. Como que treina uma ave assim dessa? Olha, é tudo uma questão de técnica mesmo e rotina, né? Rotina de trabalho. Olha, esse é o grande segredo para tudo dar certo. Mas assim, os animais, eles voam livres, né? Então, a gente tem uns riscos, especialmente na cidade. Como eles são atletas, né? Porque eles têm que fazer controle de peso também, para eles voarem. Nossa! Então, a gente pega eles e vai ajustando o peso conforme eles vão respondendo ao treinamento. Então, eles ficam no puleiro e a gente chama na luva, nessa luva. Nossa, essa luva é muito legal. Isso, com uma recompensa, né? Um dia lá, vai fazer isso? Claro, você está convidada, é a vontade. Eu vou, viu? Pode ir, pode ir. Não, vai para o meu mãe, quer ir comigo? Se você está falando que vai, eu quero que você vá mesmo. Se eu colocar a mão nele, ele faz o quê? Eu não vou fazer isso, tá? Mas se eu colocar, ele faz o quê? Ele não é pet. Então, ele não foi feito para ser... Mas ele vai me morder, é isso? Não, porque ele está seguro aqui na luva, né? Eu vou passar a mão nas costinhas dele, ó. Não, não faz isso, pelo amor de Deus. Está vendo? Mas você vê que ele é mais ensabiado, está vendo? Ele está arrepiado, está arrepiado. Ele olha, está vendo? É maravilhoso que ele olha, tipo, ele julga. Ele olha, tipo, sério que você acha? Agora? Ele não faz isso nem em casa, o cara. Ele está meio julgando. Exatamente. Gente, a gente vai seguir muito mais. A gente vai ficar no mínimo mais meia hora com vocês. Prepare-se. Mas a gente vai para o break e daqui a pouco a gente volta. Tem mais João Brasil, tem mais Capivara. Mentira que a Capivara não tem mais. Não fala isso para mim, amor. Não sai daí, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. Não sai daí. Não sai daí. Não sai daí.